Música 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 A zelo ovoskavi 10,19,19,19,19,19 ... Centr, stran grabez prema ... Zvožimo 5. 10. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora, essa é uma, uma, depois uma. Tchau. Primeiro, essa mão. Essa mão. Primeiro. Primeiro. Tchau. Ok. Tchau. . . . . . Não, 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 não. o que é que está indo? Não, não é isso... o que é que está indo? o que é que é que é que é que é a primeira? o que é que é que é a primeira? o que é que é que é que é a primeira? a ver, eu acho que não estou me enviando adiós A CIDADE NO BRASIL 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 Hvala lepa vsebni za sodelovanje v staji Z besedih smakšne, da ste prišli Računamo vedno na vas in Zemljamo vse, da hvala CIDADE NO BRASIL Hvala za besedo Hvala za besedo Hvala za besedo, lepo pozdravljeni In obred ne piše scenarijev v primeru nesreč, požara, česar koli To pomeni, vi grete v to zgodbo brez, da bi na koncu vedli v kakih črtah, v kakih predpisih rešujete življenje komer koli in kdaj koli se pač zgodi v nesreči komer koli In so da to tisto poslanstvo, ki ga imate ki ga upravljate V današnja vaja je prikazala, da se dobro popremljeni, dobro izurjeni in tudi v resnih situacijah so lahko ljudje zadovoljni, so v varnih roka Hvala lepa in želim, da bi tako nadaljevali še naprej Aplauz 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 Aplauz